Música Não existe interesse em que tenha uma fiscalização, uma gestão, uma administração eficiente. Porque muitas vezes, talvez os nossos políticos também são empresários. São sócios ocultos de muitas empresas. Então, divulgar quanto arrecada vai ser um choque. Porque eles vão ver que paga tudo que tem que pagar. Os auxílios doença, os auxílios doença acidentário, o salário maternidade, os loas, as pensão por morte, as aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Então, eles vão ter a certeza de que essa arrecadação que existe não justifica essa necessidade dessa reforma. Essa falta de eficiência na gestão e também a falta de uma fiscalização. Música 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 Música